Olá, meus amigos queridos do Arte Que Faz, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula super caprichada de artesanato? Espero que sim, porque a gente preparou realmente uma aula especial de pintura em tecido com uma artesã hoje que é expert mesmo na pintura em tecido, muito conhecida e a gente tem o privilégio de receber a Márcia Espaçapan, que está aqui do meu lado. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada por você ter vindo. É um prazer estar aqui. É um prazer é nosso. A Márcia está há mais de 20 anos na pintura em tecido. Isso mesmo, faz um bom tempo. Nossa, eu já ouço falar dos seus trabalhos há muito tempo, então realmente é um privilégio ter você aqui hoje. Obrigada. Que você tem vários estilos, mas hoje você vai explicar uma paisagem. Isso, o projeto de hoje é uma paisagem com hortência, folhas, vamos fazer um céu. Num pano de copa. Num pano de copa, que é um pano decorativo mesmo, né? Então, é só para você pegar a lista de materiais, entra lá no nosso site. Isso mesmo. E também na nossa página do Facebook, para você ter a lista de materiais, os contatos da Márcia. E agora, prestar atenção aqui no passo a passo. Vamos começar? Vamos, vamos começar sim. Primeiramente, aqui eu já fixei meu pano sobre uma tábua com cola permanente. Eu uso esse protetor de TNT. Você viu que legal? Diferente, porque assim protege toda a pintura e só fica a parte que você vai pintar. Então, fica tudo cobertinho. Em seguida, você vai fixar seu risco com carbono para tecido. Eu só estou simulando para vocês entenderem. Aqui com o lápis, vocês vão riscar e vai transferir o risco. Então, vamos iniciar aqui em volta com o clareador. Você vai passar um pouquinho em volta do motivo. E com o azul bebê, com o movimento circular, você vai esfumaçar. Isso eu fiz em torno do nosso desenho e sempre com movimentos circulares. Então, essa paisagem, nós vamos iniciar com o azul bebê, sempre em um movimento horizontal. Se você está trabalhando com tecido de sacaria de qualidade, nem há necessidade de usar o clareador. Porque a fibra é tão fechadinha que a tinta, automaticamente, ela... Olha, está vendo? Que é uma fibra bem fechada mesmo. Então, se você trabalhar com um tecido de qualidade, fica até mais fácil. Vamos alternar com a azul hortência, movimentos circulares também, ó. Eu estou misturando só aqui na bordinha para manter uma claridade atrás. Vamos alternar aqui um pouquinho de lilás. E já vai formando umas nuvenzinhas com movimento circular. Um pouquinho de amarelo, porque é um pôr do sol, né? Jamais poderia faltar um branquinho. Já, já nós vamos completar com o branco, tá? Sempre com o pincel assim, nessa posição. Sempre com o pincel em pézinho e movimentos circulares. Se você sentir dificuldade para fixar a tinta, pode usar, eventualmente, um pouquinho de clareador. Tá. Mas eu não aconselho, porque o clareador, ele abaixa a tonalidade da tinta. Então, fica uns tons mais suaves. E como é um pôr do sol aqui, eu quero que fique bem vibrante. O amarelo tem que ficar mais vibrante. Isso. E vamos alternando, ó. Uma cor vai penetrando na outra. Você vê que não fica assim, parada as cores. Elas são bem misturadinhas, ó. Então, eu vou descendo com essas cores, olha. Esse já é o azul. Esse é o azul hortência. Eu estou intercalando. Azul bebê, azul hortência, o lilás, branco e o melão, que é uma cor nova, muito bonita, por sinal. O melão é bem vibrante. É um amarelo, assim, bem forte, né? Um pouquinho de clareador, só para misturar mais a tinta. E vai descendo. E vai descendo. Na verdade, nós vamos preencher todo o céu dessa forma como eu iniciei. Esse seria o primeiro passo de pintar a paisagem. Sempre pintar o que está por trás. O que está por trás é o céu. Depois, nós vamos pintar a vegetação, o piso, a casinha e o caminho. E, por último, a hortência com a folha, né? Depois de seco, depois de 24 horas, se você quiser maquiar. Maquiar significa o quê? Realçar mais as luzes e as sombras. Aí, você vem aonde tem o branco, supondo que ele já está seco e precisa de mais luz. Você pega um pouquinho do branco e volta. Vai fazer a maquiagem. Vai fazer a maquiagem. Isso chama maquiagem. Legal, né? Tanto pode ser a maquiagem como luz, como maquiagem nas sombras também, se você quer realçar, fazer aparecer mais a sombra também. Como é o mesmo caminho de como nós iniciamos, aqui eu vou seguir com lilás, com um pouquinho de azul, bebê, depois hortência. E vou repetir exatamente as cores que estão acima. E finalizando aqui em volta das árvores com lilás. Em seguida que vocês pintarem o céu, vocês vão pintar o fundo da vegetação. Então, eu vou só começar para vocês terem a ideia, ó, verde pântano. Eu já risquei, assim, de propósito. Onde está essa marquinha das árvores, significa que está por trás. Então, esse movimento é mais escuro e aqui são a cor da vegetação mesmo, que vai ser verde pinheiro ou verde oliva. Então, vai clareando. Vai clareando. Então, aqui atrás eu preciso definir a sombra. Então, eu já coloco aqui o verde pântano. Que ele é o mais escuro. Que é o mais escuro. Parece que está forte, mas depois, quando nós finalizarmos, vocês vão ver que não vai aparecer. Não precisa lavar o pincel, só dá uma limpadinha no paninho. E com verde oliva, você vai completar a parte externa das árvores. Que é onde, exatamente, nós vamos fazer as luzes. E aí, fica esse degradê. Fica esse degradê. Aí, nós vamos preencher tudo aqui com verde oliva. Tá. Sem problema, né? Eu acho que, por enquanto, está facinho. Está fácil. Estou acompanhando. Aqui, novamente, não tem uma divisão? Seria uma árvore aqui. Então, nós vamos escurecer atrás dessa árvore. Podemos alternar com um pouquinho de verde pinheiro. Porque a vegetação, as árvores, elas não são da mesma cor. Não. É até uma dica, assim, quando vocês estão viajando, abre o vidro do carro. E olha o céu, olha as árvores. E começa a transferir aquilo que vocês estão vendo para a pintura. Geralmente, o bom pintor é um bom observador. Exatamente. Observar a natureza. Por isso, falam que são mais sensíveis. São sensíveis, né? É sempre aí, nessa, na borda, né? É, exatamente. Aí, depois que você faz o... Aí, depois que você separou com verde pântano, ou com verde oliva, ou com verde pinheiro, esfumaça. Olha lá, o movimento circular. Isso, o movimento circular. E você vê que aqui, nós não estamos perdendo as árvores. Então, esse é um segredo muito legal, porque as pessoas, normalmente, preenchem tudo e fica um borrão. Fica. Depois, elas não sabem onde, exatamente, dar as batidinhas para fazer as copas das árvores. Então, nós vamos preencher tudo, inclusive, o lado de cá, a mesma coisa, com verde. Aqui também, nessa divisão. Não esqueçam que sempre tem que, em cada divisão de árvores, tem que sombrear por trás, tá? E na frente. Sempre com esse pincel. Sempre com esse pincel. Ou, no máximo, eu tô com 10. Pode ser um 8, se for uma vegetação menor. Tá. Já trouxe um passo mais adiantado, da vegetação já preenchida, as árvores preenchidas, conforme eu falei para vocês, a parte de trás, deixa eu mostrar com o cabo do pincel, a parte de trás mais escura, tá vendo? Sim. Separei a casinha também, preenchi tudo com verde pinheiro, algumas partes com verde de oliva. Então, nós vamos dar o acabamento com verde kiwi, verde pistache, podemos usar um melão também. Agora, o segredo tá nesse pincel. Vocês têm que adquirir o pincel com a posição, a patinha, chama pata de vaca, na verdade. Ele tem um calcanhar e os dedinhos. E nós vamos pegar a tinta, não assim, ou assim, ou qualquer posição normal. Nós vamos simplesmente mergulhar o pincel nos dedinhos e não está embaixo, embaixo está limpo, é em cima, acima. Tá, meio de ladinho. Isso, então sempre procura bater as árvores, formar a copa das árvores com pata de vaca e levando a tinta acima das cerdas. Com essa batidinha, uma que você inicia, você vai espalhar, sempre batendo e sempre levando a tinta dessa maneira, na pontinha e vai preenchendo. Algumas pessoas me perguntam assim, ah, mas eu não sei desenhar, como é que eu vou pintar, né? Gostaria de iniciar o curso, mas eu não sei desenhar. Não precisa saber. Não, não há necessidade, porque já tem o risco com as divisórias aqui certinhas, onde você tem que aplicar a tinta. Não vai ser difícil. Não é difícil. Me mandam e-mail, me perguntam isso e o segredo está aqui. Você transferir o risco corretamente e obedecer sombra e luz. Vamos alternar com o verde kiwi, como se fossem outras árvores. Teriam outros tipos de pincéis, mas eu me adaptei com pata de vaca, porque ficam gorduchinhas. Ficou, é. Né, elas ficam assim, umas árvores redondinhas. Se você sentir que embaixo começa a sujar muito, pode lavar bem o pincel, secar. E não pode ficar um tímulo lá. É, porque senão quando você bater, aqui vai refletir embaixo a outra batida. E a intenção é que fique só as conchinhas da copa da árvore acima, não embaixo. Vai esticando a tinta para você conseguir um efeito mais natural. Pode intercalar com o verde kiwi algumas, ó. Uma sobrepondo as outras. Depois eu quero saber dos comentários. Me mandem seus comentários pelo Face. Aliás, eu vou aproveitar que você está falando dos comentários. Olha só, gente, que bacana. Ela trouxe aqui gentilmente para a gente, os DVDs dela para a gente, a gente sortear. Exato. Com vocês, que eu achei, se mostra. Muito obrigada, eu agradeço. Imagina, é um prazer. Em nome de todos os nossos telespectadores aqui. Mas para você ganhar, para você ganhar esse DVD, o que você tem que fazer? Você tem que compartilhar o vídeo, né? O post da aula de hoje, da Marcia Passapan, lá no Facebook. Compartilha e aí faz o seu comentário. Exato. O que é a pintura em tecido para você? O que significa, né? O que ela é importante, o que significa para você? Porque as três melhores frases, aí vão ganhar cada uma um DVD especialíssimo da Marcia Passapan. Mas aí vale para hoje, você compartilha hoje e amanhã. Aí depois a nossa equipe vai escolher as três melhores e a gente entra em contato, viu? Isso. Mas assim, não pode perder essa oportunidade. Já mais, são DVDs lindos. Lindos, muito caprichados. Por exemplo, esse como pintar rosas com um copo de leite. Aqui é para ensinando como pintar rosas, olhinhos, carinha, que é a preferência também, né? Que tem muita dúvida. Muita dúvida. E as paisagens. Que é a mesma técnica do que eu estou fazendo aqui. Que você está fazendo. Não, que é muito caprichado, eu tenho certeza. Ai, obrigada, Lili. Bom, então do lado de cá, o que nós fizemos aqui, nós vamos repetir do lado de lá. Tá. A mesma batidinha, inclusive o piso. Ah, e o piso? Como é que fica a vegetação? Do mesmo jeito que você bateu lá, você vai repetir a parte de baixo, dando sempre um intervalo, assim, para ficar como se fosse realmente uma vegetação. Uma vegetação. Isso. Tá bem acolhedor, dá vontade de entrar aí. Dá vontade de entrar na casinha e ficar lá dentro. Eu sempre falo isso para minhas alunas. Sai mais da casinha. Exatamente. Então, como é um pôr do sol, nós temos que refletir um pouquinho o reflexo do céu sobre as árvores. Então, após a secagem, não é nesse exato momento, nós estamos fazendo agora para vocês entenderem, mas tem que esperar um pouco a secagem dos verdes e depois, nesses espacinhos que eu deixei de propósito, acima do verde, vai ser as luzes com o melão. Com o melão. Isso. É que parece amarelo ouro, mas ele é mais forte. Não é em cima, gente. Ó, é acima. Então, fica as luzes onde está batendo o sol mesmo. E em algumas só também, né? Em algumas, exatamente. Não precisa preencher tudo. Porque se nós preenchermos todas com luz, fica muito artificial. Então, escolhe alguns espacinhos e vai dando luz. Vamos escolher um pouquinho aqui embaixo, na vegetação. Vai ficar bem natural. Isso. Então, não é obrigatório que você coloque o melão em tudo, só em algumas partezinhas. Então, isso você vai fazer em todo o trabalho. Nós vamos passar para um outro passo, já mais avançadinho, porque eu creio que aqui ficou bem claro. Já ficou claro. Espero que o pessoal tenha entendido direitinho. Com certeza. E tem os DVDs para auxiliar também, né? Então, nós vamos para um terceiro passo. Já mais adiantado. Já está um pouquinho mais adiantado. Olha que lindo. Tá, então ele vai ficar assim, o trabalho de vocês, exatamente com essas batidinhas, com o pincel zerinho. Bom, só um pouquinho, Marcia, antes de você começar. Eu preciso falar das revistas de pintura em tecido da Editora Minuano, que você sabe que é referência em artesanato. Então, que é claro que pintura em tecido também tem revistas muito especiais. Então, você que ama, ama pintura em tecido, você tem que comprar as revistas da Editora Minuano entrando no site, lá no www.edminuano.com.br. Ou também comprar pelo telefone da Minuano, que é o 0 operadora 11. Aí você pode ligar 0 operadora 11 3279 8234. Então, para adquirir essas revistas que vocês estão vendo aqui, a coleção Trabalhos em Pintura em Tecido, a Especial 31, ou a coleção 400 Pinturas e Riscos, a número 2, e também a coleção Trabalhos em Pintura em Tecido, número 32. Todas têm dicas muito especiais, vêm com riscos em tamanho natural, que é o que todo mundo quer, né? Claro. Isso que é tamanho natural, para já comprar revistas e sair fazendo. Então, revistas muito especiais para vocês lá no site da Minuano. Então, corre para a banca, ou entra no site, ou pelo telefone, mas não perde. Perde essa oportunidade de conhecer essas revistas. Exatamente. Agora você vai para outra etapa. É, eu vou fazer os raminhos aqui das árvores com rústico. Rústico é uma tinta assim, mais escura, parece um sépia, mas ela é mais forte que o sépia. Tá. Com o pincel zerinho. Eu vou só simular, porque eu já havia feito aqui, tá? Tá. Então, é só vir com o rústico. É um zerinho, então é bem fininho. É bem fininho, só que o meu é longo, fica mais fácil do que o... Só para dar um destaque. Só para dar um destaque. Só que você não há necessidade aqui de fazer todos os galhos, porque a impressão que a gente tem que dar é que estão mais distantes. Toda vez que você fizer um galho, um tronco de árvore, precisa de luz. Então, vem e faz a luz também. Não sei se você percebeu, Lili, esse tronco está mais à frente e a árvore está atrás. E eu não quero, eu quero que esse tronco, ele esteja entre a vegetação, entre as árvores. Aí você volta com um pouquinho do verde kiwi e dá umas batidinhas disfarçadas para dar a impressão que o galho está entre a copa, entre a vegetação, entre as... Bem de leve, para não ficar muito para frente, que nem aqui. Esse aqui, por exemplo, eu deixei ele bem na frente, mas aqui já está batidinho para disfarçar como estivesse dentro, né? Eu iluminei também a vegetação para combinar com o nosso céu, que é lilás. Eu dei umas batidinhas também, levando a tinta acima com ardósia. E ela dá a impressão que a vegetação está atrás. Então você vai dando essas batidinhas, só para dar uma impressão que tem uma vegetação que está por trás da verde, só desse lado. Então nós vamos preencher a casinha com o pincel número 4, cortado e lixado. A casinha aqui, eu já adiantei ela, porque ela é muito simples de fazer. Eu passei amarelo pele aqui, dei uma luz com um pouquinho do... Melão? Do melão. Olha, você já está craque, hein, Lili? O melão já está craque. Ai, que legal. Está vendo? Um pouquinho de melão para dar uma iluminada, porque é pôr do sol. E com uma cor bem diferente, não sei se vocês conhecem, é o berinjela. Você vai preencher, é bem escura, né? Inclusive, bem escura. Mas você vê que o tom dela, olha, dá um tom bem bonito. Aqui é só preencher, olha, com berinjela. Aí o meio das janelinhas. Isso, o meio das janelinhas e dentro da portinha também. Aproveita e passa com esse movimento horizontal, só para dar uma sombra. E com o pincel zero, vai preencher, contornar a janelinha com ardósia. Também não tem muito segredo. O telhadinho, o que eu fiz? Eu passei o ardósia e vim com um pouquinho de branco, aqui assim, para dar uma luz. Aí já fica mais iluminadinho. Dá uma puxada assim para baixo, com uns reflexos e fica mais clarinho. Aqui o caminho é a mesma cor da casinha. Nós vamos passar o amarelo pele, um pouquinho de melão, exatamente como foi a parede da casinha. Um pouquinho de melão. Esses escurinhos aqui é o berinjela, tá? Que faz esses caminhos, né? E essa parte mais escura, é bom usar um cerâmica, porque o cerâmica dá impressão de terra, né? Então, um pouquinho de cerâmica nessa parte aqui, assim, olha, sempre esfumaçando, tá? Tá, sempre fazendo. Isso. Esfumaçado. Isso. Em seguida, nós vamos fazer, eu vou fazer um pedacinho da hortência. Eu preenchi a hortência com o pincel número 10, só preenchi. Depois nós vamos usar um pincel especial para fazer a carga dupla, que é uma técnica americana, diferente e pouco usual em hortências. Mas é prático e rápido de fazer. Tá. Então, aqui eu vou passar o celeste e um pouquinho do azul marinho manchando ela. Tá. Ok? E com esse pincelzinho... Esse pincel é de cerdas macias e chato, tá? Número 10. Tá. Nós vamos fazer a hortência com violeta, rapidinho, para vocês só verem pelo menos uma florzinha. Uma florzinha, né? Porque são muitas florzinhas. Aí você vai pegar, mergulhar o pincel, metade do pincel com violeta e metade do pincel com branco. Isso chama-se carga dupla. Ah, tá. E nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Nós vamos girar a mão e finalizar a pétala. Novamente, ó, vem aqui. Ó, ó que gira. Gira só a parte de fora. Tá. Tá? Só a parte de fora, ó. Vai fazendo as pétalas. Vai fazendo as pétalas, uma por uma. São quatro. A hortência tem de quatro a cinco pétalas. Então, você pode, dependendo do espaço que você tem, você pode fazer quatro ou cinco. Aqui, a última. Já fica uma hortência. Isso. E o miolinho. Uma bolinha. Três bolinhas amarelinhas. Opa! Com zerinho, tá, gente? Com cabinho do pincel. Ou com cabo do pincel. A folha que está aqui, eu já preenchi. Vou pegar um pincel. Número... É o verde. Verde Pinheiro. Tá. E um pouquinho, duas, o marinho, pra dar as sombras. No meinho. No meinho. Você pode vir de um lado, de fora pra... Limpa o pincel. De fora pra dentro, com movimentos. Leva mais tinta. De fora pra dentro. Dando um... Uma nuância de luzes. Aqui. Dá um espacinho, novamente, de fora pra dentro. Uhum. Tá? E do outro lado, podemos colocar... Assim, né? Isso. Deixa eu ajudar. Minha secretária. Olha lá. É um prazer. Ai, a secretária é linda assim? Eu quero. Puxa, amiga. Com seus olhos... Esse tá de óculos aí. Ó, movimento é de fora pra dentro. E depois, ou com zerinho, ou com o mesmo pincel que você tá usando, você faz a nervura. Pode fazer uma pontinha aqui, assim. Vários tons de verde. Vários tons de verde. Aqui eu usei kiwi e esse menta, que eu acho muito legal. Então, o arabesco, eu passei azul celeste e vim com um pouquinho de azul cerúleo em volta. E preenchi todo o arabesco pra ficar um projeto exatamente como está exposto pra vocês. Ah, porque dá uma vontade de ficar aqui o dia inteiro. Dá. Pra você dar todas as dicas, mas o tempo é curto. É verdade. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não, com certeza. Todo mundo gostou. Mas também se perdeu alguma coisa, assiste novamente aqui o programa. Também tem os contatos dela. Ah, é verdade. Da Márcia aqui no nosso site, na nossa página do Facebook. Porque a Márcia, ela dá workshops, várias, né, várias aulas. Muitas. Ela tem as aulas dela online. Isso. E também pode tirar muito as suas dúvidas. E as apostilas dela. Então, também você tem site? Tem o site www.márciaespassapan.com.br Que aí dá pra ver tudo que você... E tem uma fanpage agora que eu abri no Facebook, pintando com Márcia Espaçapan. Ai, que legal. Lá vocês vão ter todas as informações das aulas virtuais que começam agora na primeira semana de janeiro de 2015. Nossa, essas aulas virtuais são muito bacanas. São maravilhosas, bem explicadinhas, bem detalhadas. Então, as alunas já estão se matriculando. Olha lá, não pode perder. Já, não pode perder, porque as vagas são limitadas. Isso, aproveita. Então, vocês entrem em contato comigo por inbox ou pelo Facebook mesmo. E aproveitem. E aproveitem, tá? No site, vocês vão encontrar diversos produtos, que são as apostilas, são os projetos. É só entrar lá no site que tem... Isso, pincéis, todos os materiais. Mas você volta aqui também. Ah, isso que eu quero. Pra dar outra aula, assim, bem caprichada pra gente. Estou à disposição. Você é muito simpática. Obrigada. Adorei a te conhecer assim, pessoalmente. Obrigada. Só sabia do seu talento, né? Eu não conhecia assim, pessoalmente. Imagina, obrigada. Tá estouradíssimo, mas eu quero mandar meus beijinhos pra Maria Nabão Nabão, de Ribeirão Preto. A Sarita Rodrigues Lima, de Eusébio, lá em Fortaleza. Olha, legal. E a Janaína Lourenço, de Amparo, aqui em São Paulo. Maria, Sarita, Janaína. Adoro vocês. Adoro os comentários, viu? De vocês lá no Facebook. Continuem com a gente. O próximo Arte que Faz com certeza vai estar bem especial, assim como foi esse, que a gente quer estar sempre na sua companhia. Um beijão e fiquem com Deus, tá? Beijo pra todas. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho